Quem passa pela BR-101 na altura do município de Soretama não escapa da fumaça. Ela é vista de longe, resultado do incêndio que começou no dia 29 de fevereiro. A Reserva Biológica de Soretama, a Reserva Natural da Vale e propriedades rurais particulares estão sendo atingidas pelo fogo há mais de uma semana. Bombeiros, brigadistas e voluntários trabalham dia e noite para tentar combater os focos de incêndio. Só que as equipes estão tendo dificuldades para controlar o fogo, que continua se espalhando rapidamente pelas áreas de turfa e na mata fechada. Pontos de queima estão muito distantes um do outro. Em segundo lugar vem esse vento, chega no fim da hora da tarde, na parte da tarde venta bastante, o que favorece, o que acelera o progresso do fogo. Então a água acaba rápido e o que o carro tem que deslocar é longe, não é próximo ao local de combate. O que às vezes a gente fica sem a água, o que favorece o crescimento do fogo. Desse ponto onde nós estamos próximo à BR-101, dá para ver a dimensão do incêndio. O fogo já atingiu uma área de aproximadamente 1.500 hectares. Os focos estão espalhados por vários cantos. Um prejuízo incalculável para a fauna e flora. Os prejuízos são irreparáveis. Não percebemos que animais mortos, tatu, cobras, entre outros. O corpo de bombeiros acredita que o incêndio tenha sido causado por ação humana. O fogo que ele começou fica próximo a propriedades particulares. Então é muito provável que algum agricultor ou proprietário de terra tenha feito o uso do fogo para fazer uma mudança de cultivo ou limpeza de terreno e perder o controle.